A bicicleta costumava ficar exposta em frente à loja, no bairro Bom Fim. Só que nem mesmo a grande movimentação do local, em horário de pico, inibiu a ação de um criminoso. Eram quase nove horas da manhã quando ele se dirigiu até o estabelecimento. E minutos depois, saiu pedalando. As meninas chegaram e colocaram as coisas pra fora, os bancos e a bicicleta que ficam dentro da loja. Quando faz a abertura, elas tiram pra calçada. E aí, como ela colocou na calçada, passaram-se cinco minutos no máximo, assim, ela foi olhar e a bicicleta já não estava no local. Agora, o espaço antes reservado à bicicleta, e que costumava chamar a atenção do público, permanece vazio. O furto aconteceu uma semana depois da loja completar sete anos de existência. A bicicleta, por mais que já estivesse fazendo parte do mobiliário do estabelecimento comercial, é um dos itens que mais carrega apelo sentimental. A gente tem, desde quando a gente abriu a loja, até antes da gente abrir a loja, a gente já tinha a bicicleta. Então a gente trabalhou muito tempo com ela, vendendo na rua, vendendo na feira com a bicicleta. Depois a gente abriu a loja, começamos a fazer as entregas com a bike, né, também. Então a gente mandou personalizar ela, foi um dos primeiros bens que a gente adquiriu da loja, foi a bicicleta toda personalizada. Todo mundo sempre elogiou ela muito e vinham falar sobre a bicicleta pra gente, né. Então, assim, tá sendo uma perda realmente muito grande, assim, pra gente, de verdade. Qualquer informação sobre o paradeiro da bicicleta ou a respeito do homem responsável pelo furto, deve ser repassada às autoridades policiais.